Essa vai vir de clipe, aguarde Por isso que a gente está Ele vem ter que ir nas palavras Eu não sei 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 Eu vou lançar depois eu sozinho também Olha, eu vou lançar depois eu sozinho também Olha, eu vou lançar depois eu sozinho também Olha só como ela faz, tá demais Matou, pai, não vive nossa gás Mas que te satisfai Olha só como ela faz, tá demais Matou, pai, não vive nossa gás Mas que te satisfai Minha cara que carambos durar Eu não mexo com mulher nenhuma Eu de casa fumar ou balar Viu, tocada, curtindo o peal Viu, lá, não é o domiccional Faz de tudo, vai chamar atenção Quer montar no naval Sem minha mulher Precisa de eu te viro morral Precisa de eu te viro morral Precisa de eu te viro 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 Agora eu não faço Porque tenho eu falo Ela me dizendo que eu amo Por isso que eu vou fuguetar E depois vou embora Já sofri uma vez Por isso nós não namoramos A relação é saber A gente solteiro nós comemora Não tem hora pra sair Muito menos vai embora Por isso eu vou fuguetar E depois vai embora Já sofri uma vez Por isso nós não namoramos A relação é saber A gente solteiro nós comemora Não tem hora pra sair Muito menos vai embora Não é o que eu estou indo, não é o que eu estou indo, não é o que eu estou indo.